Os ilustres advogados denunciantes solicitam o direito previsto da réplica. Em dez minutos serão utilizados pelo doutor Bruno de Oliveira Carreirão e dez minutos utilizados pelo doutor Leonardo Borchardt. Tenha a palavra então para a réplica o doutor Bruno de Oliveira Carreirão. Estamos aguardando o restabelecimento do áudio do doutor Bruno Carreirão. Vossa Excelência nos ouve, doutor Bruno? Ouço sim, presidente. Eu não estava conseguindo ligar o microfone. O sistema dizia que eu não estava autorizado a ligar o microfone. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra então por dez minutos. É isso, doutor Bruno? Isso mesmo. Obrigado, presidente. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos julgadores. Eu sou obrigado aqui a contestar um argumento inverídico utilizado pela defesa que foi também muitas vezes repetido pela imprensa. É falsa a afirmação de que o governador foi inocentado em todas as investigações. E aqui, sem nem entrar no mérito da diferença entre os objetos das investigações, que já foi muito bem exposta pela doutora Duciane Becauser, o fato é que justamente na esfera política houve um inquérito, que foi a CPI dos respiradores, que com amplos poderes de investigação ouviu testemunhas, realizou diligências e concluiu pela responsabilidade do governador, recomendando o seu processamento por crime de responsabilidade. Portanto, é a defesa do governador que desrespeita o trabalho feito pela CPI, que inclusive foi integrada pelo deputado Valdir Robalquini e pelo deputado Fabiano Dalluz, ambos integrantes desse Tribunal Especial de Julgamento. E vale destacar que, diferentemente das outras investigações que são utilizadas como escudo pela defesa, não foi apenas a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi trazida aos autos do processo de impeachment. A íntegra dos autos da CPI, com todas as provas que foram colhidas, está no processo de impeachment. E são provas contundentes da omissão do governador. E creio que todos os novos julgadores desse Tribunal Especial de Julgamento são extremamente qualificados para formar a sua própria convicção a partir das provas, sem necessidade de adotar as conclusões de pareceres de qualquer autoridade, inclusive da própria CPI. Outro tópico da defesa que merece esclarecimento é sobre a tal tese de que todos no governo sabiam, porque esse, na verdade, sequer é um dos fundamentos da acusação. Não há essa afirmação no libero acusatório. Mas, mesmo assim, a tese que a defesa tenta construir de que a compra dos respiradores era de conhecimento apenas de alguns poucos servidores da Secretaria de Estado da Saúde não é verdadeira. Para embasar a tese defensiva, o doutor Marcos Probst acabou de citar alguns depoimentos de alguns servidores que afirmaram não ter conhecimento da compra. Mas alguns servidores realmente poderiam não saber. Mas o alto escalão do governo sabia, assim como o próprio governador. Com o bem-esposo meu colega Leonardo Borchard, a compra teve envolvimento do secretário de Estado da Saúde, Sr. Elton Zeferino, que assinou a dispensa de licitação e deu várias manifestações públicas em entrevistas sobre os detalhes da compra. Teve também o envolvimento do secretário de Estado da Casa Civil, Sr. Douglas Borba, que indicou a veiga média para o governo. Do secretário de Estado da Administração, Sr. Jorge Eduardo Tasca, que trabalhou na elaboração do projeto de lei para autorizar o pagamento antecipado e, inclusive, criou um grupo de WhatsApp em que esse assunto foi intensamente debatido, como a própria defesa argumentou. Também teve o envolvimento do secretário de Estado da Fazenda, Sr. Paulo Eli, que autorizou o remenajamento do orçamento para compatibilizar o pagamento, além do grupo de gestor do governo, órgão de assessoramento direto do governador, que também autorizou a compra. Também é importante destacar um ponto curioso que foi levantado agora na tribuna pela defesa, de que nas coletivas de imprensa, o governador sempre deixou para que o secretário de Estado da Saúde tratasse dos detalhes específicos e técnicos da compra dos respiradores. Mas o governador estava presente ao lado do secretário, ouvindo tudo o que ele dizia. Como pode argumentar o desconhecimento? Merece também destaque a argumentação da defesa de que a conversa entre o governador do Estado e o presidente do Tribunal de Contas não foi sobre um processo específico. Ora, isso significa apenas que o presidente do Tribunal de Contas não sabia do processo de compra dos respiradores, porque o governador não lhe passou os detalhes, mas o governador sabia, por todas as evidências que já apontamos. E eu repito mais uma vez, o que o governador fez com as recomendações que ele próprio solicitou ao Tribunal de Contas? Por que não fez essas recomendações chegarem aos restores responsáveis pelas compras? Por que guardou a informação para si? Isso até o momento, a defesa não esclareceu, mesmo que a defesa argumente que a consulta era em tese, o resultado dessa consulta não chegou aos setores responsáveis pelas compras. Portanto, o governador tinha o poder e o dever de evitar o resultado para o Estado e não evitou. Por fim, eu gostaria aqui de lembrar do caráter político do presente processo. Muito se questionou a respeito da conveniência do Estado de Santa Catarina a debater o impeachment do governador do Estado justamente durante uma pandemia. No entanto, foi justamente a pretexto do combate à pandemia que o crime de responsabilidade foi cometido e que o valor de R$ 33 milhões foi subtraído do endevidamento do patrimônio catarinense. O resultado da desastrosa omissão do governador já é conhecido. Até abril de 2021, faleceram 322 catarinenses acometidos da Covid-19 na fila de espera por um leito de UTI. Quanta falta fizeram os R$ 33 milhões perdidos? Que, por sinal, o advogado do governador afirma que uma parte do valor já foi acautelada, mas esse valor não voltou para os cofres do Estado. Portanto, ele não foi utilizado no combate à pandemia. Quanta falta fizeram os 200 respiradores que não foram entregues? O denunciado sempre se vangloriou de ter sido eleito com 71% dos votos válidos em 2018. E aqui o advogado de defesa reafirma que ele é o representante legítimo do povo. Mas isso foi em 2018. Diante da sua flagrante omissão, a legitimidade do governador foi corroída com o tempo, chegando apenas a 14% de aprovação, justamente por conta da sua desastrosa condução da pandemia, conforme pesquisa realizada pela Lupe Associados Pesquisa e Marketing, divulgada pelo portal ND+. Em outra pesquisa, ainda mais recente, realizada pelo Instituto Mapa, foi avaliada a confiança do povo catarinense no governador Carlos Moisés. E o resultado foi de que 49,9% não confia. 23,3% tem dúvidas. E apenas 26,8% confia. Qual a legitimidade que esse governador tem para ser o chefe do Poder Executivo? Não é à toa que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quando votou o prosseguimento do processo de impeachment, autorizou a continuidade do processo com 36 votos favoráveis, dois votos contrários, uma abstenção e uma ausência. Isso num total de 40 votos. Os deputados legítimos representantes do povo demonstraram que o governador Carlos Moisés não tem o apoio do parlamento e nem em condições de permanecer na chefia do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Então, é por essas razões que o povo catarinense, que é grande, mas não vingativo, como diz o nosso belo hino, espera que esse Igreja Tribunal Especial de Julgamento dê ao denunciado a justa punição por sua vergonhosa omissão, condenando a perda do cargo e inabilitação para a função pública. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Bruno. Tem a palavra o doutor Leonardo Borchardt.